Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem vindo ao segundo vídeo de God of War aqui no nosso canal, esse jogo que quem acompanhou o vídeo anterior sabe o quão fodástico tá e eu eufórico não tenho mais vontade de parar de jogar. No vídeo anterior conhecemos a nova fase do Kratos, conhecemos seu filho Atreus e também um novo mundo, agora estamos conhecendo a mitologia nórdica que além de nomes esquisitos tem muitos personagens novos pra gente conhecer. Quem acompanhou o vídeo anterior viu aí que no final da gameplay um cara, um viking esquisito bateu a nossa porta e mostrou interesse em nos desafiar. Rolou o maior quebra-pau do mundo e por fim terminamos aí por vencê-lo. Tive que terminar aquela gameplay né, porque já tava bem extenso o vídeo e agora estou muito ansioso pra saber quem é esse cara de poderes especiais aí né não. Então galera, ritual padrão, esse vídeo é um oferecimento dos jogadeiros, uma galera que arrebenta no YouTube né, manda bala no gameplay aí e eu vou deixar o link do canal de cada um na descrição do vídeo pra que vocês possam dar uma espiadinha e conhecer, beleza? Se você tá chegando agora, não conhece o canal, depois que terminar o gameplay, vai lá meu, conheça o meu conteúdo e gostando, seja muito bem-vindo, se inscreva, marque o sininho pra receber as notificações e vem com a gente, bora lá! Mano, ele ficou muito destruído velho, e o cara tá aqui de baixo, tá ligado? Quem acompanhou aí viu, se você não viu meu, o vídeo anterior, vai lá dar uma olhada no início do gameplay que é destruído. Ha 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 ha, mano, cara, o cara tá vivo. Mano, já lutamos com ele duas vezes. Ah, quando o Jim me disse que queria ser aqui, eu só queria respostas, mas você, você que ser orgulhoso, não adianta ter voltado pra cima de mim, eu sempre vou voltar. Mano, é sério, esse cara deve ser um deus, mano, não é possível. Mano, que foda. Você viu com os próprios olhos, não pode me ferir, nada pode. Essa luta é inútil, seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. E mesmo assim... Cara, olha que da hora. Eu sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não. Ha, vamos acabar. Meu, de novo. Cara, eu achei que já tinha acabado, tá ligado? Caramba. Você não pode me vencer. Pelo que dá a entender, o cara é tipo imortal também, né? E ele não sente dor nenhuma e deve ser por isso que ele procurou o Kratos, né? Porque na cabeça dele, o Kratos seria o único cara que, sei lá, conseguiria ele, fazer ele sentir dor, né? Sei lá. Ah lá, ele fica repetindo isso, ó. Já era também. Mano, quebra. Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não. Já era. Que merda, mano. E aí? Cara, que regaço. Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto. Pra levar suas cinzas até o topo da montanha. Cara, que legal, que legal ele se regenerando, né? Wolverine. Mano, quem que era a mulher dele? Mano, quem que era a mulher dele? Cara, agora ficou a dúvida. Quem que era aquele maluco? Foi tanto, Will. Eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. As árvores marcadas concluímos, né? Jornada até a montanha. O estranho. Um homem estranho cheio de tatuagem foi a nossa casa e atacou o papai. Deve ter sido uma grande batalha. Eles destruíram tudo. O papai disse que eu não estava pronto, mas deve ter mudado de ideia depois de matar aquele estranho. Quem era ele? O que ele queria com a gente? Não somos nada demais. Você que pensa, né? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo. Tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Os animais, eu entendo. São comida. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe avalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Eu entendi. Galera, olha esse cenário. Eu não queria interromper a fala, né, meu? Mas vocês viram? É muito perfeito. É o tipo de coisa que não dá pra passar sem comentar, tá ligado? Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Você tem cara de puzzle, né não? Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? É, eu já saquei. Tem que girar isso aqui primeiro pra descer a ponte. Aí depois sim. Garoto. Sim, pai. Boa ideia. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Dolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Né? Ele que o diga, né velho? Você é louco. Você é louco. Cara, uma coisa que eu tô adorando nesse jogo é esse lance do martelo voltar sozinho, cara. É muito massa, cara. Não importa onde ele estiver, ele volta ali. Aqui não sobe. Um baú, cara. 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 O tempo todo, tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas... Ele foi rompido ali. Você derrubou a Kelsa? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha... Venha... Sem olhar pra trás. Olha esse cenário, cara. Tem uma energia amarela emanando daquelas árvores. Pelo que deu a entender, aí é a esposa dele, né? A ex-esposa dele aí, que tinha o poder de criar aquela energia pra proteger eles, pelo jeito. Então... Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. Beira do bosque selvagem. Tem dois draugos ali, ó. Putz. Errei! Agora já era. R3 pra sequência. Meu, o bagulho tá pegando fogo, liga. Acabou? É... Indicadores de ameaça ao redor de Kratos indicam inimigos fora da tela. É... Vermelho sinaliza um ataque iminente. E... Rosinha, roxo? Projétil iminente. É... Já... Já entendi, já. Pelo jeito vão começar a aparecer monstros que... Joga flecha, né? Eu fui humilde, né? Eu fui humilde, né? Flecha. Eu fui humilde, né? Doar! Doar! Atrás de você, ataque inimigo! Atrás! Toma cuidado! Vocês perceberam que o Atreus vai avisando, né? Então, tipo assim, se você não tá prestando atenção nas setas, se você tá frenético ali no combate, ele te avisa antes de você tomar o dano. Então dá pra você ouvir, né? E sair vazado. Mano, esses bichos aqui, ó. Pegar eles primeiro. Eles que tão dando aquele ataque de fogo, né? Pelo jeito, tem que chegar bem perto pra atingir aquele que tá lá em cima. Pelo jeito, tem que chegar bem perto pra atingir aquele que tá lá em cima. Tá ali, ó. Ainda bem que é só uma, né? Beleza. E aí? Eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção... Draug e projétil. Esses Draug lançam bola de fogos. Como que eles fazem isso? Eles gostam de atacar de longe, o que pode ser bem irritante enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo. Pelo menos eles morrem bem rápido. Tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Ainda bem, né? Pode deixar. Olha lá! Garoto. Tem um povoado de Yotnar adiante. Yotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? É. Sei que é o burrão agora, Cleiton. Continua em direção à montanha. Putz. Aqueles de gelo. Não. Ih, morreu. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Uma rápida rajada de energia que interrompe e afasta todos os inimigos próximos. Você obteve a joia de ataque rúnico leve, toque de réu. Joias rúnicas permitem personalizar sua arma, habilitando ataques rúnicos pesados e leve. Então, na aba de armas, a gente consegue colocar essas runas nas armas, nos escudos, pelo jeito. Então, vamos lá. Esse aqui é um ataque leve. Provavelmente deve ter um mais furioso que o outro. Liga. E, pelo jeito, eles têm níveis também. Cara, o game virou um RPG... Ali, olha o golpe. Virou um RPG fudido, liga. Até as magias, né? Elas têm aí um aumento de nível. Personagem, roupas, armas, enfim, né? Dar uma fuçada aqui. Que até agora eu não mexi direito, né? Nesses inventários para a runa que a gente colocou. Vambora. Segure L1 e pressione R1 para executar um ataque rúnico leve. Oxi. Ah, não, mano. Estou vacilando. É L1, não é R1. L1 e depois R1. Aí, ó. Nossa, como você fez isso. É muito louco, meu. Muito louco. É, pelo jeito, não é toda hora que a gente consegue. Ele carrega, né? Vá. Obrigado. Olha a montanha. Vamos. Ainda não. Tudo bem. É de se esperar, né? Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droguer. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Ataque. Está morto. Estão vivos. Estão vivos. A dificuldade inimiga é representada pela cor e o número perto da barra de saúde. Então, beleza. Esse aqui, pelo jeito, ali é nível 2, né? A saúde vai de verde a roxo, dependendo do seu poder, comparado ao de Kratos. É, agora, pelo jeito, começou a entrar níveis, né? De inimigos diferentes do nível que você está. Aí, deixando a dificuldade do jogo mais interessante. Caramba, mano. Putz. Aqueles malucos que atiram a lava. Caramba, mano. Meu, que frenético. Beleza. Vamos ver se funciona contra vários inimigos, né? É, funciona. Caramba. Essa hora é que as lâminas do exílio fazem falta, né, não? Estou sentindo falta daquela... É, a lâminas do exílio, só que com o poder do Radius, tá ligado? Aquele roxo. Ia fazer o regaço aqui. Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Ele deve criar o projétil antes de lançá-lo. Se qualquer um... Tá. Então, está dizendo que é para esperar na hora que ele vai criar o projétil, né? Aproveitar. Fuja das ruínas. Leia. Havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Área comercial. Encontramos um antigo mercado onde os deuses e gigantes se encontravam e negociavam. Deve ter sido antes da guerra. Em cima tem alguma coisa quebrando a parede. Onde? Mano, será que é outro gigante? Ah, não. Opa, esse aqui... Caramba, esse aqui é diferente. Ele é nível... Nível 1. Caramba, mas... É nível 1, mas é... Nossa, mais um. Ah, esse aqui, pelo jeito, é outro... Da mesma espécie, mas... Mais poderoso, né? Meu, o bagulho, ele... Pegou o moleque, cara. Eu achei que o moleque era... Sei lá. Imune, né? Aos inimigos. Pelo jeito, já deu para ver que não é, né? Tipo, você pega o jeito, meu. Eles são difíceis, né? São durões e tal, mas você pega o jeito. Uma coisa que eu percebi é que conforme você vai... Matando eles, né? Vai vazando vida, né? Então, é legal. Enquanto você vai lutando, você ir correndo, olha lá. Próximo do... Das poções, né? De vida. Não espera a luta acabar, não. Dá para pegar durante a luta. E eu volto a falar para vocês, pessoal. Meu, que delícia... É lutar nesse jogo. Já deu para ver que são frenéticas, né? As lutas. Quando tem vários inimigos. E por você não ter as lâminas do exílio, fica mais difícil. Mas não deixa de ser divertido, cara. É muito bom, para falar a verdade. Você sente o peso do machado no controle, tá ligado? Eles conseguem passar isso. Draugr pesado. Esses Draugr parecem maiores do que os primeiros. Eles chegam... Eles carregam armas mais pesadas e perigosas. Isso nos deixa mais lentos. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Que bizarro. Que bizarro. Mano, que bizarro. Vocês estão ouvindo aí? A gente vai em direção a uma música bizarra? É. Tá, pega. Mano, eu fui no susto, tá ligado? É uma bruxa, não é não? Mano, que bicho esquisito. Caramba. Ela fica sumindo, mas as flechas do Atreus dão um baita dano. Enquanto ela fica desapercebida, né? Distraída com as flechas, aí a gente ataca. Caramba, que bicho esquisito. Regressada tóxica. Certa vez a mamãe me disse que algumas bruxas trocavam pequenas partes das suas almas por magia seior mais poderosa. Ou seidor, sei lá. Elas acabam perdendo toda a humanidade e viram regressadas. Elas desaparecem e elas podem espalhar veneno. É esquisito. Bem esquisito. Mas da hora, começou a variar aí os inimigos. Bem legal. Na armadura eu não tenho nada. Tenho uma runa. Deve ser pra defesa, né? No escudo. Não sei o que efetivamente isso muda. É possível personalizar ele também, melhorar. Mas é aqui que eu queria ver. Habilidades. Combate à distância, machado. Ali em cima tem o escudo, né? O arco. Então, pelo jeito, a gente tem bastante... Uma variedade muito grande... De... Melhorias... Pra cada arma, né? Ali no vídeo vai demonstrando, né? O que a melhoria faz. Vou pegar essa daqui. Que é esse lance de... Que é esse lance de... Cravar, né? Um golpe brutal. Combate mágico. Combate especializado. Nossa, eu imagino como que vai ficar o personagem com tudo completo, né? Deve ser insano. E agora eu tenho ali mais... 455, né? Dinheiro ali do jogo. Eu acho que eu não tenho mais habilidade que eu possa comprar. Ah, tem esse aqui, ó. Combate especializado. Vou pegar esse aqui. Vamos lá. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Olha pra cima. Que susto, mano. Vai assustar a vó. Esses drags básicos não são muito rápidos ou fortes. Podemos desviar ou bloquear seus ataques. O que é aquilo ali? Ah, outro baú daqueles que tem que, né? Destruir ali a... As pecinhas, né? Selos. Selos. Destruiu os selos. Tá muito longe. Tô seguindo o selo. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas... Já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Deu certo. Deu certo. Esses baús é o das maçãs, né? Ela. Encontrei já duas das três maçãs que vão ajudar aí a aumentar a habilidade. Eu acho que é vida, né? Eita. Toma cuidado! Tava só esperando. Tava só esperando. Tava só esperando. Que beleza. Bom, pelo menos a gente já pegou o jeito dela, né? Nossa, mano! Um Draube pesado. Vocês estão percebendo que... O jogo, ele vai te pondo a prova, tá ligado? A cada etapa que você avança na história, ele vai deixando os inimigos mais complexos e unindo, né? Uma quantidade de inimigos complicados para você enfrentá-los juntos. Pode ver. Primeiro, viemos os Draugs normais. Depois esses... Caramba! Depois esses pesados. Por fim, a bruxa ali, né? A regressada. E agora a junção dos três, né? Na verdade. Lembra que eu falei da vida? Olha ela ali no chão, ó. Caramba! 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 Vai chegando! Tudo se vai acima! Caramba! 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 Aí, agora já apareceram aqueles que lançam a tocha, né? Eu não acredito que a gente conseguiu. Nem eu. Draug pesado, ele demora um pouco para se recuperar. Se desviarmos... Droga, nem vi. Se essas coisas conseguirem nos congelar, é melhor manter postura defensiva até passar. Conseguiu! Todos esses mortos? Será que é seguro entrar? Acha mais seguro aqui fora? Eka! Que cheiro é esse? Eles são relívagos? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sigmund, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Essa luta é só minha. E canibais, meu? Mano, dá até dó desses caras. O que é aquilo? É um homem? Não é nem ferrando. Caramba! Socorro! Socorro! Atreus! Garoto! Tadinho, cara! Ele quer chorar, mas quer ser forte. Não deixe isso afetar você. É o primeiro maluco que ele matou, né? Vamos. A nossa jornada é... Tá pega! Aqueles malucos do gelo, meu. Não! Espere aqui. Eu cuido disso. Ficouce agora. É o armado! Caramba! Osि, ficos! São demais. Voltuz! Qu desarrollo! Eles voltaram. Eles... voltaram. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar. Tá bom. O moleque não tá andando? Adreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei. Tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera. Não. Eu não vou desistir. Eu consigo. Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura, né? Com o Kratos nesse novo jogo. Caramba, já aprendemos bastante coisa nova aqui. E eu acho que daqui pra frente vai ficando cada vez melhor e pior, né? Melhor em relação à novidade e tal. E pior na dificuldade. O que não deixa de ser interessante. Porque God of War sempre foi conhecido aí por ser um game frenético. E eu tô começando a sentir isso agora no jogo. O que tá deixando, de fato, divertido. Né não? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, tá? Se possível, comentar também. Deixa o seu like que ajuda bastante. O YouTube entende, né? Que se você deixar seu like, você quer ver mais conteúdos iguais a este. E toda vez que eu colocar um novo vídeo, você vai ser notificado. Então, marca aí. Se você não é inscrito no canal, não conhece, caiu aqui, não faz ideia do que tá rolando. Conheça meu canal, cara. Visita lá, dá uma espiada. E se você gostar, seja muito bem-vindo. Se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações. E vem com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.